No Vale do Jequitinhonha, a PM fez a maior apreensão de armas, drogas e munições. A ação foi na área rural da cidade de Itaubim. No local da apreensão, dois coletes e duas camisas semelhantes às da Polícia Civil foram recolhidas. Entre as armas, revólver e pistola 9mm. Esse fuzil tem calibre 5.56 e é de uso restrito das forças de segurança e espingardas calibre 12. Além de munições. Entre as drogas, mais de 20 quilos em tabletes de maconha e pasta à base de cocaína. Além de produtos para processar os entorpecentes. No momento em que as equipes cercaram o local onde estariam escondidas drogas e armas, um homem de 33 anos conseguiu escapar. Mas ele foi identificado. Tem passagens por posse ilegal de arma de fogo e consumo de drogas. Ele, inclusive, cumpre pena em regime domiciliar, monitorada com tornozeleira eletrônica. Isso ajudou as equipes a localizá-lo na periferia de Itaubim. O militar diz que o local foi monitorado por equipes até decidir abordar e fazer as apreensões. A cidade de Itaubim, no Vale do Jequitinhon, é cortada pela BR-116, rota do transporte de norte a sul do país. Isso facilita ações de criminosos. E aí tem a ver com acompanhamento que tem sido feito na unidade, na companhia, desde o início do ano de 2022, com os trabalhos de monitoramento e acompanhamento das organizações criminosas que estão envolvidas com homicídio e trago de drogas. Foram realizadas durante o ano e na última semana diversas prisões relacionadas em decorrência desses monitoramentos e acompanhamentos, com a ajuda da inteligência de segurança pública da nossa companhia e com levantamentos militares, foi realizado acompanhamento do indivíduo e realizada prisão dele e apreensão dos objetos. Obrigado.